Reginaldo Nunes de Moura é acusado de matar a própria mulher, Juscelia de Jesus. Ele está preso preventivamente por causa do feminicídio. Nesta semana, um pedido da defesa de Reginaldo colocou medo na família da vítima. De acordo com o irmão de Juscelia, o acusado mente. Só mentira. Desde o início que ele procurou a gente para falar desse sumiço dela, ele só vem mentindo, mentindo para a gente. E não só para nós, para a população inteira. Na época com cobertura maciça por parte da imprensa, investigação policial minuciosa e consequente acusação de Reginaldo pelo Ministério Público por ter matado e ocultado o corpo. E ainda atrapalhado a investigação, Reginaldo ter matado a esposa Juscelia. Reginaldo, 43 anos, Juscelia na época com 32. Os dois moravam nesta casa, aqui no recanto das Emas, em Goiânia. Eles tinham uma filha juntos. Uma criança que hoje tem nove anos. Naquele tempo, em fevereiro deste ano, o Reginaldo teria vendido um carro que ele tinha junto com o Juscelia. Eles já haviam sido donos de uma padaria, o negócio não tinha dado certo, algumas dívidas, eles haveriam contraído. E aí venderam esse carro com o dinheiro. Que segundo aí, depois até o Reginaldo, seria algo próximo de oito mil reais que tinha sobrado. Parece que a Juscelia queria fazer o pagamento de dívidas. Se desenrolar. Já o Reginaldo não. Pelo jeito, o Reginaldo queria tomar posse desse dinheiro. Para fazer, sabe-se lá o quê. Naquela terça-feira, não se sabe ainda se durante a noite, madrugada ou início da manhã, eles teriam tido uma discussão. Reginaldo, então, teria ele, a Juscelia, uma mulher, Franzina, ele, um homem forte, até meio gordo, ele teria empurrado ela com muita força. Esse empurrão teria causado a fratura na cabeça que matou Juscelia. Após matar a própria esposa, e tudo está no alto, tudo está nos altos, na investigação, ele teria embrulhado o corpo, ali numa lona, no material, e deixado. Cedo, ele pega a filha do casal, sobe na motinha e a leva para a escola. Nesse período que ele a leva para a escola, ele volta com a moto, provavelmente prepara o corpo de Juscelia, sai, pega um carro emprestado com um parente e retorna. Ele retorna a esta casa, e aí, naquela época, a imagem obtida, a imagem de circuito de segurança obtida pela polícia, mostra quando Reginaldo pega o carro, sai por aqui, e provavelmente vai desovar o corpo de Juscelia, que estaria ali no porta-mala. Ele deixa o corpo dela entre Abadia de Goiás e Guapó, numa rodovia bem distante. Reginaldo, demonstrando o total dissimulação, volta para casa, pega a filha, como se nada tivesse acontecido. E aí, já à noite, ele avisa a família que Juscelia estava sumida. Inventa toda uma história, que depois ele mantém para a imprensa, inclusive. Dizendo que a Juscelia estaria com um dinheiro, cerca de 8 mil reais, teria pego um carro por aplicativo, iria numa entrevista de emprego, depois ele começa a se enrolar, fala que ela teria ido também numa lotérica, aí depois, quando a coisa começa a pegar, começam a desconfiar dele, ele começa a falar que ela estaria em depressão, começa a sugerir várias coisas. Começa a tentar enganar a família de Juscelia, os amigos de Juscelia, a imprensa e também a polícia. Ele veio desviando nós disso, né? Ocultou o corpo da minha irmã, que a gente foi encontrar seis dias depois, e muito, muito cansativo o que a gente passou. Metiu para a imprensa, vem mentindo para o juiz, para o advogado, vem mentindo para todo mundo. Só que aí, no domingo, o pessoal da GSM encontra o corpo de Juscelia abandonado neste matagal. Um exame cadavérico papiloscópico identifica pelas digitais que ali sim, era Juscelia. No velório, Reginaldo não vai. Ele já pretendia fugir. Só que aí, a polícia intensifica a investigação. E consegue obter vários e vários elementos de prova, apontando que sim, Reginaldo havia matado a própria esposa. Quando ele se vê cercado, sim, ele foge. Ele tenta dar no pé. Ele estava com o carro emprestado. Só que ele não vai muito longe. Toda a polícia no estado de Goiás procurava por Reginaldo. Ele é encontrado em um hotel, em Goianira. Ali, tentando esperar a poeira baixar. Tentando mostrar para a polícia que ele estaria longe, talvez. Só que ele estava bem aqui próximo. Ele é preso. Ele é acusado pelo Ministério Público. Ele ainda está preso. As audiências, ouvindo testemunhas familiares, estão acontecendo neste momento. Mas, junto a isso, os advogados de Reginaldo pediram que a prisão dele seja revogada. A família tem. É uma coisa que vem deixando a gente muito chateado. É isso aí, a questão de um juiz vir assinar uma ordem de soltura para ele. É uma coisa que deixa a gente muito triste. Mais uma manobra dos advogados preocupa a família. Reginaldo pede a guarda da filha do casal. Pediu a guarda da minha sobrinha, que hoje está sobre meus cuidados. Eu tenho a guarda provisória dela. Estou lutando pela definitiva. E ele pediu a guarda da filha dele. Não sei o que passa na cabeça de um cara que está preso. E que tirou a vida da minha irmã, mãe, da filha dele. E ele querer pedir a guarda de uma criança que já está com a vida totalmente bagunçada. Eles procuram preservar a criança ao máximo. A gente evita muito conversar sobre isso com ela. A gente, em momento algum, nunca tentou colocar ela contra ele, entendeu? A gente tenta omitir os fatos para não... Ela tem só 9 anos para não traumatizar ela mais ainda. E a gente vem cuidando da melhor forma possível. Eu levo ela em psicólogo, está estudando. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. E é uma coisa que eu não jamais vou abrir mão. É da guarda da minha sobrinha. A família implora por justiça. Quero que ele seja condenado à pena que foi oferecida para ele, que são de 37 anos, porque ele fez isso. Está mais que claro que ele fez.